Conclui-se, do último período do primeiro parágrafo, que os laboratórios de investigação criminal têm pouca demanda de trabalho e, por isso, não realizam todos os tipos de análises mostrados na série de TV que retratam os processos de investigação forense. Cara, só por aqui, no comando da questão. Conclui-se, do último período do primeiro parágrafo, que os laboratórios de investigação criminal têm pouca demanda de trabalho. Então, a realidade é essa? Os laboratórios têm pouca demanda de trabalho e, por isso, não realizam todos os tipos de análises? Vamos lá. Olha o que está sendo dito aqui. A gente tem, então, aqui esse primeiro parágrafo e aqui se fala do último período do primeiro parágrafo. Aqui. Além disso, os laboratórios frequentemente não realizam todos os tipos de análise devido ao custo, devido à insuficiência de recursos ou devido à pouca procura. Pouca procura. Veja, então, aqui nesse caso. Falar que é pouca procura significa que é pouca demanda de trabalho? Bom, vamos, então, aqui observar. Aí, na sequência, se mostra, olha, a série de TV retratam incorretamente cientistas forenses, mostrando-os como se tivessem tempo de sobra para todos os casos. E aí ele coloca lá, cada cientista recebe vários casos ao mesmo tempo. Então, trabalho de sobra ele tem. O acúmulo de trabalho é o maior problema que enfrentam. Então, dificuldade de dar conta de tanto serviço. Concorda comigo? Então, é pouca demanda? Não. Concorda comigo? Então, aqui está errado porque não se fala sobre pouca demanda. Tá? Pouca demanda de trabalho. O que se falou lá no texto é simplesmente o seguinte, ó. A pouca procura. Devido à pouca procura. Tá legal? Mas isso não significa que o investigador, né, forense, ele teria, nesse caso aí, né, pouco trabalho, tá? Pouca demanda de trabalho. Por isso, há erro na afirmação. Ô, terror, mas essa pouca procura aí tem relação com outra informação. Não essa informação da demanda de trabalho. Por quê? Ele apontou pra gente naquele período, mas na sequência ele reforça as informações. Então, é o que a gente fala aqui da técnica, né, do examinador, da técnica de montagem de questões. Ele faz, então, aqui uma interpretação pontual. Ele diz pra gente que ponto você deve observar. Só que você tem que observar o seguinte, o último período do texto, ele vai ser exemplificado, vai ser ampliado no próximo parágrafo. Então, não é só ler aquele período e pronto. Não. Tem que observar se ele tem ramificações adiante. Foi o que nós vimos. O cara tem pouco trabalho? Não, cara. Ele tem muito trabalho. Ele tem muita demanda de trabalho. Concorda comigo? Belezinha. A gente comprovou isso literalmente. Olha. Acúmulo de trabalho. Tudo bem? Assim, está errada a afirmação.